Essa garota é foda, quando tá na roda todo mundo cola Bola acende, puxa e passa, ela faz fumaça, malvadona Essa garota é foda, quando tá na roda todo mundo cola Bola acende, puxa e passa, ela faz fumaça, malvadona Ela é do funk, do reggae, ela é do rap, é do rock E também do black, é da Ciroc, é da Ponte e também do Jack Ela bola o beck, ela acende o beck